A Gemalto, líder mundial de chips SIM para telefones celulares, confirmou nesta quarta-feira ter sofrido ataques sofisticados em 2010 e 2011. Segundo a empresa, os ataques podem ter sido lançados pelos serviços de inteligência americanos e britânicos. Mas a companhia negou um roubo maciço de dados, rejeitando revelação feita na semana passada por um site francês especializado em segurança digital. A empresa anunciou que não irá apresentar nenhuma demanda judicial. Segundo The Intercept, as entidades de espionagem do Reino Unido e dos Estados Unidos roubaram códigos que lhes permitiram controlar uma grande quantidade de chips, com o objetivo de reconstituir conversas em telefones celulares sem o aval das autoridades ou dos operadores telefônicos. Segundo o diretor-geral da Gemalto, um roubo desse tipo só seria bem sucedido em redes de segunda geração, utilizadas para a transmissão da voz e não de dados. As redes 3G e 4G, mais comuns nos países desenvolvidos, não são vulneráveis a este tipo de ataques. O Olivier Pio rejeitou qualquer demanda judicial contra as agências de inteligência, porque, segundo ele, é difícil provar judicialmente os crimes e atacar um Estado é um processo longo e caro. A Gemalto, cuja imagem foi afetada pelas revelações, emprega 12 mil pessoas e tem mais de 400 operações de telefonia na sua carteira de clientes. A Gemalto, cuja imagem e tem mais de 400 mil pessoas e tem mais de 400 mil pessoas e tem mais de 400 mil pessoas e tem mais de 400 mil pessoas.